Marcas como Bad Boys, Sex Machine, moda pras meninas, pros meninos, bom gosto e aproveitando a loja inteira, 10 reais de desconto, ainda pagam 3 vezes sem juros. Olha as camisetas, dá bem, é uma cut legal, né? 13,90, já estão com 10 reais de desconto e é uma malha bárbara. Pras meninas, tem a camiseta, tem a calça transada com cinto e tem a babuche, bárbara, por apenas 29,90. Venha, porque encontra você também na parte de Necessaire, compras acima de 50 reais, ganha a lancheirinha térmica pra criançada. Avenida Rui Barbosa, número 1100, de Carapicuíba, 4183-4283, de segunda a sábado, esperando por você. Sirius Sportswear, é aquele.